Com esse espetáculo, por exemplo, eu tô num caminho completamente diferente do Galã. Não existe nenhum Galã na história. Pelo contrário, são personagens totalmente atípicos do que eu já fiz, totalmente diferentes do que eu já fiz. E eu busco estar atuando e me desafiando, independente do que vem. Então, assim, o que eu mais peço é que as pessoas assistam o meu trabalho nesse espetáculo pra que me vejam fazendo outra coisa que não o Galã. Pra que me coloquem pra fazer personagens nos streamings, na televisão, no cinema, que não sejam o Galã, Carioca, surfista, seja lá o que for. Que anda pelado. Que anda pelado, entendeu? Então, assim, é uma eterna luta, né? A gente vive uma eterna luta na nossa arte. Eu digo pra vocês, eu acho uma das piores profissões pra se fazer. Porque é muito difícil. Eu hoje tenho 50 anos, tenho quase 40 anos de profissão. E, cara, ainda é difícil. Pra mim, é difícil. Imagina pra quem não fez absolutamente quase nada. Tá ali no começo da vida, né? Uau. 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 Obrigado.